Pessoal, tem saído algumas notícias na mídia que são, parece fofoca, né? Ah, que Carlos Bolsonaro bateu na Michelle, não sei o que, ninguém comprova nada, ninguém sabe de nada. Só que essa coisa toda que eles estão preparando, isso tem motivo, tá? Isso não é sem motivo, não. A imprensa sabe muito bem o que está fazendo e eu vou explicar para vocês qual é o risco dessa coisa toda. Essa notícia foi sugerida por PMHPG, AKPBR e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, saíram nos últimos dias notícias do tipo isso daqui. Olha só, um cara aqui que não usa ninguém, infelizmente, está confirmado. Carlos Bolsonaro realmente bateu na Michelle. E pior, Jair Bolsonaro ficou ao lado do filho. Nenhuma mulher merece apanhar, nunca, em hipótese nenhuma. Aí o pessoal até perguntou aqui, confirmado por quem? Que notícia que confirma isso? Ninguém sabe, não tem confirmação nenhuma. Dizem que isso aí, estão falando que aconteceu isso, não há nenhuma confirmação. O que a gente sabe é que, de fato, na noite da derrota da eleição, no dia da apuração, o perfil do Bolsonaro deixou de seguir o perfil da Michelle e ela deixou de seguir de volta. E, no dia seguinte, a explicação é que não, que os perfis são gerenciados por outras pessoas e coisa e tal. É gerenciado por quem? Pelo Carlos Bolsonaro. Então, muito pouco provavelmente ter havido agressão física, não acredito que tenha havido isso. Agora, que pode ter havido algum tipo de discussão, a gente não sabe. Ninguém estava lá para saber. Aí teve também o caso de um cara que o nome dele é Julian Lemos, mais um daqueles caras do PSL que se elegeu nas costas de Bolsonaro, depois deu uma de Joyce Hassel, uma de Alexandre Frota e ficou contra o Bolsonaro. E o cara foi num hangout, alguma coisa. Certamente não deve ter sido reeleito, como nenhum das pessoas que foram eleitas originalmente apoiando o Bolsonaro e depois viraram as costas para ele. Nenhuma foi reeleita. E aí o cara foi nesse podcast arretado, que é do pessoal da esquerda, e disse que não, que o Bolsonaro bate na primeira dama. E várias vezes que o casamento deles é de fachada, que eles não são casados de verdade, que é tudo aparência. É aquele negócio, né? Eu imagino que o Bolsonaro vai meter um processo nele, não tem onde é que ele tirar isso daí, não tem nenhuma evidência disso daí, mas vai segurando essas evidências todas que o pessoal está criando em cima disso para você ver qual é o risco no final dessa história, né? E, bom, segundo diz a Mônica Bergamo, olha só, está entrando na imprensa principal aqui. As primeiras coisas é tudo desconhecido falando besteira no Twitter, a outra aqui já é um cara falando no podcast, até aqui só a gente dando pitaco, né? A Mônica Bergamo, já por mais que eu não considere ela uma boa repórter, por mais que ela seja extremamente tendenciosa para a esquerda, ela já tem um nome por aí, né? E daí o que ela falou que parece que teria havido uma conversa ríspida, aí já não é mais briga, foi conversa ríspida, entre ela e Carlos Bolsonaro e o Jair Renan, que é o quarto filho do Bolsonaro. Qual que teria sido o motivo dessa conversa, segundo a Mônica Bergamo, né? seria que a Michele teria reclamado de pessoas aproveitadoras, alpinistas, que estavam tentando subir na vida usando o sobrenome Bolsonaro. E aí o Carlos Bolsonaro e o Jair Renan entenderam que isso era um recado à Cristina Bolsonaro, que é a mãe deles, a ex-mulher do Bolsonaro, que usa o sobrenome Bolsonaro para tentar se eleger e coisa tal. Não sei se conseguiu se eleger dessa vez, mas ela usa o nome Bolsonaro. E em tese ela não teria esse direito porque ela não é mais casada com o Bolsonaro, né? Então parece que o Carlos e o Jair Renan, que é o filho 04, disseram que não, que é um absurdo, não sei o que é lá, coisa e tal. E daí que teria sido a discussão que acabou o Carlos Bolsonaro de seguindo a Michele e ela de seguindo ele depois também, né? Tanto que neste momento, segundo dizem, o Bolsonaro já voltou a seguir a Michele, mas ela não está seguindo o Carlos Bolsonaro nem o Jair Renan e vice-versa. Enfim, foi isso aqui mesmo? Não sabemos se foi. E se foi também uma discussão interna, não tem nada de mais e coisa e tal. Inclusive ela depois falou o seguinte, a própria Michele Bolsonaro falou que, olha só, a Cristina Bolsonaro, que está na disputa por uma vaga no DF, tem o meu apoio e deixou claro que ela falou de terceiros. Alpinista não era para a mãe dos garotos, era para outras pessoas que tem um monte de gente mesmo usando o sobrenome Bolsonaro por aí para tentar ganhar a eleição, né? Enfim, no final das contas, segundo a Mônica Bergamo, essa foi a discussão que rolou. O que a gente tem de evidência disso daí? A evidência que a gente tem é que, de fato, por mais que o perfil do Bolsonaro seja gerido por outra pessoa, ficou estranho eles deixarem de seguir um ao outro ali no dia da eleição, né? Não tem nada de mais e coisa e tal, mas pode ser uma discussão, discussão besta, mas enfim, né? Alguma coisa teve ali, aparentemente. E a Michele Bolsonaro citou a Bíblia, falou que não teve nada, que não tem nenhum problema com o Bolsonaro. E segundo, diz a Mônica Bergamo, de fato, não existe, com o Bolsonaro não existe. O problema é com o Carlos Bolsonaro e com o Renan. Com o Eduardo Bolsonaro e com o Flávio Bolsonaro, ela também tem uma relação muito boa. é especificamente com o Carlos e com o Jair Renan, que ela tem, que teria, que haveria potencialmente esse problema, né? E a imprensa também está levantando outras hipóteses, como, por exemplo, do Flávio e Eduardo Bolsonaro pediram a cidadania italiana. E eles confessam, pediram mesmo. Aliás, pediram em 2019, não pediram agora, não. O processo leva alguns anos mesmo. Eles pediram em 2019 e, segundo o Carlos Bolsonaro, ele falou, aliás, o Flávio Bolsonaro, desculpa, que é senador, ou seja, tem mandato de senador agora, pretende se reeleger. E ele falou que, olha só, não tem... pedir o passaporte não é para ir para a Itália, não. Pretendo continuar aqui no Brasil. É muito comum as pessoas fazerem isso, tá? Você ter o passaporte italiano é bom, mesmo que você continue morando no Brasil. Primeiro, porque você pode ir para a Itália a qualquer momento que você quiser, se você tiver vontade. E segundo, porque, por exemplo, para ir para os Estados Unidos, se você é brasileiro, você precisa de visto. Então, você tem que ir no consulado, tirar o visto. É aquele negócio chato pra caramba, né? Se você é italiano, não. Então, você vai com o passaporte italiano, você entra direto nos Estados Unidos, não precisa de visto. Então, assim, tem vantagens você ter o passaporte italiano, independente de qualquer coisa. A imprensa está querendo dizer como se eles fossem fugir, que eles estão com medo de prisão e coisa e tal. Sendo que, não, não é isso. Eles estão fazendo um processo que já começaram lá atrás. Eles são descendentes de italianos, como muitas pessoas aqui no Brasil, e estão procurando aí o direito deles de ter o passaporte. Não tem nada de mais. Então, repara que, nessa história toda aqui, tirando as fofocas de segunda categoria, que falam de bater e não sei o que lá, o resto não tem nada de errado. Ah, teve discussão em família? Meu amigo, que família que não tem discussão, meu amigo? Que família que não tem? Ainda mais numa noite que certamente foi uma noite pesada pra eles lá, que foi uma noite tensa. Mais do que natural esse tipo de coisa, né? Enfim, no final das contas, qual é a história que a imprensa está querendo fazer? E isso que precisa prestar atenção. Isso aqui até aqui foi só fofoca, não tem nada de mais. Podem estar querendo fazer com o Bolsonaro uma sacanagem do tipo do Gabriel Monteiro. O Gabriel Monteiro foi acusado, mais uma vez agora, de estupro, de um outro caso totalmente diferente. E aí fica aquela situação que não tem como defender o cara, né? Até aquelas acusações que tinham feito antes eram defensáveis. Por quê? Porque a menina falou que fez de vontade, a mãe da menina falou que fez por livre e espontânea vontade, que não tinha nada de errado e coisa e tal. Então não tinha como... A acusação de estupro contra ele era frágil até então. Essa outra acusação aqui já é complicada, porque parece que foi uma mulher que ele conheceu num bar e coisa e tal. Pode ter sido armação pra cima dele? Pode. Pode ter sido armação pra cima dele. Não sei, mas eu não sei. Eu não estava lá, então não tem como saber o que foi. O que eu quero mostrar aqui é o seguinte. Eles estão querendo prender Bolsonaro. Então, lógico que estão. Querem fazer isso por uma série de motivos, sendo o principal deles evitar que Bolsonaro consiga ajudar nas eleições da direita. Bolsonaro hoje é um nome muito forte na direita. Eles vão querer dar um jeito de prender Bolsonaro. Bolsonaro preso, perde o apelo dele, não vai poder participar de campanha. Aí o que acontece? Hoje o PL e o PP já estão organizando pra fazer oposição ao governo Lula. Mas pensa, se não tiver o Bolsonaro ali pra agregar esse negócio, pra ser o cara que vai trazer voto pros candidatos a prefeito e vereador, a coisa pode desandar. Pode ser que os deputados ali do PL e do PP comecem a achar que não, melhor ir pro governo mesmo e deixar esse negócio de oposição pra lá. Então é muito importante a figura do Bolsonaro nesse caso. O Bolsonaro vai estar, a partir de agora, como cidadão comum. A partir de agora não, a partir do dia 2 de janeiro, como cidadão comum. Pode ser preso por qualquer coisa. A gente sabe que vão tentar prender ele por aqueles crimes que imputam a ele sem lógica nenhuma. Ah, que teria feito genocídio na pandemia, não sei o que lá. Mas isso não cola, isso a população já sabe que é besteira. Agora, se colocam, imputam a ele o crime de bater na mulher, aí a coisa fica complicada. Aí você vai ter alguma coisa realmente que pode ser pesada contra Bolsonaro e que como é que você vai defender o cara nessa situação, né? Eu acho que não fez isso, mas aí tem que ter a evidência, tem que saber o que aconteceu. Ou seja, não tenho dúvida, essa brincadeira da imprensa de ficar fustigando, dizendo, olha só, tá acontecendo isso, não sei o que lá, tá tendo briga, não sei o que lá, é com um objetivo muito claro de chegar neste ponto aí. Eles vão tentar cantar a Michelle pra tirar ela do Bolsonaro e tentar fazer essa briga aí. Eu não acho que vai acontecer. eu sei que a Michelle tem uma ligação muito grande com o Bolsonaro, ela tem uma filha e não acho que vai ter problema, mas que eles vão tentar, que a imprensa vai tentar, vai. Esse pessoal, meu amigo, se prepara. Bolsonaro vai ter muitos desafios. Não vão tentar prender ele por conta dessas coisas passadas, não. O pessoal sabe que isso é coisa política, que isso não tem lógica, mas vão tentar inventar um crime novo pra ele aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.